Vamos lá. Contratações. Lista de Ramon Dias. Tem muitos nomes, acho que 90% gringos, porque o Ramon Dias é um cara, não é porque ele estava desempregado, né, desde abril, ele saiu do Vasco em abril, que ele deixou de observar o mercado sul-americano, os jogos, enfim. Então ele já veio com nomes. Como eu disse ontem, nomes mais caros, nomes mais baratos. O técnico não é obrigado a saber quanto orçamento o clube tem para contratar, se é caro ou se é barato. Ele passa os nomes, aí o presidente e o diretor de futebol escolhem quem pode e quem não pode, né. Então, ele falou do Vieto, muito caro, muito caro. Mesmo não tendo clube, ele quer ganhar. O que o Corinthians pagaria para o clube, quer que pague para ele, de luvas, ou seja, caro. Ia dar mais de 2 milhões de reais por mês. O Cuejar, o Nicola falou ontem, né, que ele ganha 1 milhão e 250 mil reais por mês, lá no Al-Shabaab, e o clube pagou 5 milhões de dólares por ele. Então, você faz a conta aí quanto que o Corinthians teria que gastar para trazer o Cuejar. Eu acho difícil que venha, a menos que o Corinthians consiga fazer um empréstimo, de repente. Mas também tem a seguinte questão, tá? Você consegue fazer uma composição boa, você vai gastar 2 milhões de reais por mês aí no Cuejar, vezes 24, são 48 milhões, 50 milhões de reais. Você não traz um atacante por esse preço? Você vai trazer outro volante, né, que já acabou de trazer o Alex Santana, enfim, que vai ser apresentado hoje, inclusive, no Corinthians? Você vai trazer mais um? Tudo bem, você pode querer investir só no meio de campo, mas beleza. Mas daí você vai ficar só com o Yuri Alberto para frente ali e com o Romero titular. Com todo respeito ao Romero, mas se você quiser fazer um time competitivo, você precisa ter pelo menos um cara para brigar com ele. Vamos lá. Quem mais? Ah, o Gonzalo Plata. Vamos ao Gonzalo Plata. Gonzalo Plata, deixa eu pegar aqui certinho as informações dele, equatoriano, 23 anos de idade, 37 jogos pela seleção, ele esteve na Copa do Mundo pela seleção equatoriana de futebol, tá bom? E tem contrato com o Al Saad do Catar até 2028, tá? O Al Saad pagou por ele, ele jogava no Valladolid, da Espanha, 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. Eu não preciso falar que esse valor o Corinthians não tem, né, para pagar. Obrigado, Samuco. É, não preciso falar que esse valor o Corinthians não tem. O que que os dirigentes do Corinthians pensaram? Vamos envolver os jogadores, né? Eles querem jogadores nossos, nós queremos o Plata. E o Luiz Fabiani, grande jornalista Luiz Fabiani, da Itatiaia, tinha passado um tempo atrás que o Al Saad fez uma proposta ao Corinthians pelo Guilherme Biro. Então o Al Saad já se interessou pelo Guilherme Biro, coisa de 6 milhões de euros, assim, muita coisa. E o Corinthians, o grande Duílio, não aceitou. Porque o Biro será um grande jogador e tal. E aí, não se sabe se esses jogadores que o Corinthians pode oferecer, isso não aconteceu ainda, tá? Que esses jogadores que o Corinthians pode acontecer, pode oferecer, se entre esses jogadores está o Guilherme Biro, tá? Não se sabe. Só, eu sei um negócio que eu vi, ouvi ontem ó, o GE soltou informação na época que ofereceram 33 milhões de reais. Matheus Ferreira, é mais ou menos o que eu estou falando, 6 milhões de euros. E o Corinthians não aceitou, simplesmente, pelo Biro. Imagina hoje quanto que está valendo. Mas enfim, o que eu ouvi ontem é que o Al Saad, se o Corinthians quiser envolver jogadores, vai pedir... Aí tem aquela pausa dramática, tá? Se o Corinthians quiser envolver jogadores, o Al Saad não vai pedir Guilherme Biro, vai pedir Rodrigo Garro. Se o Corinthians quiser envolver jogadores, os caras não são um burro, né? O Plata, o Gonçalo Plata, como eu disse, ele está em alta. Ele é a ponta direita, se o pessoal quiser ver vídeo dele na internet, é habilidoso, tá? É aquele ponta estilo Wesley, assim, só que um pouquinho mais completo do que o Wesley e mais maduro do que o Wesley, tá? É um jogador que o Corinthians precisa muito. Eu acredito que seria muito útil a equipe. Melhoraria demais o nível da equipe, mas você trocar pelo Garro... Garro e mais dinheiro, né? Garro e mais dinheiro. Garro não é um pelo outro, é garro e mais dinheiro. Porque o Plata vale mais que o Garro no mercado. Eu não acredito que seja útil para o Corinthians, tá? Eu não acredito que o Corinthians sairia bem dessa, porque você perderia o seu melhor jogador de meio de campo para ter um bom atacante, né? Um ótimo atacante. Mas daí você fica sem meio. E aí? Você não tem outro jogador ali. Daí você vai ter que contratar, você vai ter que gastar mais dinheiro. Então eu acredito que se eles pedirem realmente o Garro, não vai valer a pena. Agora, se eles pedirem, por exemplo, Wesley, Biro e mais um. Ou então, vamos dizer se eles pedirem Wesley e Bidon. Porque o Bidon é outro cara que está se falando muito o nome dele na Europa. Pode até pintar uma proposta pelo Bidon ainda nessa janela de transferências. E aí? O que vocês acham? Wesley e Bidon. Vale a pena? Jamais, 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 jamais. Está louco, velho. Gonzalo Plata, jogador de 23 anos aí. Pô, está lá na poderosíssima Liga Catari no Al Saad. Está de brincadeira, velho. Se quiser levar o Garro, pode levar o Al Saad. Olha o Garro aqui, ó. Leva esse Garro aí, ó. O Gustavo Silva, leva o Arthur Souza. Até o Biro também, pelo amor de Deus. Não dá para cogitar, na minha humilde e singela opinião, cogitar, perder o Garro, perder o Wesley e o Bidon. Bidon é um moleque promissor, pô. O Bidon pode ficar entre as maiores vindas da história do Corinthians, belo. E o Wesley? Se oferecer o Wesley? O Wesley é mais novo, né? O Wesley é mais novo. Eu acho que pode vender mais dinheiro ainda. Apesar de ele estar irritando nas últimas partidas, mas eu acho que ele ainda pode render mais dinheiro para o Corinthians, belo. Não sei o que você, o que o Silvinho acha, mas trocar um moleque mais novo por um cara da Liga Catari de 23 anos, sei lá, velho. Ó, eu passei, né, antes que o Lucas Mousseti passou a informação de que o Fenerbahçe, através do José Mourinho, que acompanha o Wesley faz tempo, desde os tempos da Roma, ofereceu 18 milhões de euros pelo Wesley, né? Eu acabei de falar que o Al Saad pagou 12 milhões de euros pelo Plata, ou seja, o Wesley valeria bem mais que o Plata. Se eles pedirem elas por elas, então não vale a pena. Não, é mais novo o Wesley, pô. Tem um valor de mercado maior, senhores. E aí, Silvinho? Em que pese a queda de desempenho técnico do Wesley, o Wesley não é moeda de troca. Wesley, se tiver que sair, sair por um bom valor, em algum momento ele vai ter que evoluir. Eu espero, inclusive, que essa nova comissão técnica faça um trabalho que os outros... O Vanderlei foi o primeiro a levantar a questão, né? Toma decisões erradas. Ele toma decisões erradas. E a galera criticou ele na época. Ele toma decisões erradas. Ok, mas quem está trabalhando esse menino? Quem que está indo lá e fala, vem cá, amigão, senta aqui, olha. Ali naquela jogada, assiste o vídeo. Pega o vídeo, depois o jogo. Aqui, não tenta de blá. Toca e vai no ponto futuro. Você fica preso aqui na esquerda. Inverte, vem para o meio, vai para lá, vem buscar jogo aqui atrás, sabe? Se recria. Mas não é jogador para moeda de troca. Bidão, menos ainda. Menos ainda. Então, esqueçam. Esqueçam. E colhe no Biro também. Em que pese o Biro também, nenhum dos últimos treinadores vem aproveitando o Biro, né? Então, aí precisa ver o que acontece, né? Se o Biro não se desenvolve, não se aplica nos treinos, se se acomodou com a reserva. Precisa entender o que acontece com o Biro. Mas não dá para ficar colocando o Wesley e bidão em moeda de troca. De jeito nenhum. Não dá para ficar colocando o Biro.